Opa, e aí? Tudo bem com você? Bem, nesse vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre desenho gestual. Você já ouviu falar disso? Já testou fazer ou praticar algum exercício para conseguir aprender a desenvolver melhor isso? Bom, se não, vamos entender um pouquinho então o que que é, como funciona e no que que isso pode acabar ajudando você. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho e deixar aquele gostei para dar uma força para a gente, beleza? Bom, bora para o vídeo. Bem, a palavra gestual seria o mesmo que em ritmo, movimento, ação e assim por diante. Basicamente se refere ao movimento entre as coisas, sabe? Seria o que conecta as partes do seu desenho e ela está praticamente em todo tipo de desenho, como desenho de animal, paisagem, objeto, figura humana e assim por diante. Repara nessa figura que eu fiz aqui, eu já deixei pronto para agilizar o serviço. São três bolinhas uma ao lado da outra e esse círculo, essa linha em vermelho representa o gesto dessa figura, que seria o caso uma curva, uma pequena curva na verdade em C, tá vendo? Essa linha vermelha seria o gesto, é isso daqui, essa linha. Isso é o intuito do gesto, entendeu? Tentar passar com apenas as linhas, com os esboços apenas, aquela sensação ou expressão que aquele desenho quer simbolizar para você. Já a parte em azul seria o contorno, o silhueta do desenho, entendeu? Mesmo se eu não tivesse feito essas bolinhas aqui, entendeu? Se não tivesse a bolinha, faz conta que não tem, só tem essa linha, sabe? Só a linha. Você já consegue imaginar só por essa linha aqui, o desenho que eu vou fazer vai ter uma pequena curva. O desenho que eu vou fazer vai ter uma pequena curva, só por essa linha daqui, entendeu? Vou te dar um outro exemplo agora. Esse aqui eu também já deixei no jeito para poder agilizar. Eu acho que é mais fácil assim. Não que eu não queira fazer na hora aqui, eu vou fazer um outro risco, mas acho que fica mais prático. Enfim, na época de escola, pelo menos na minha, eu e muita gente, na hora que tentava nas aulas de arte desenhar mar, água, rio, o que seja, água no contexto geral, a gente fazia essas ondinhas aqui. Estão vendo? Não sei se está dando para ver certinho, acredito que sim. Então, espera. Sabe? Essas pequenas ondinhas aqui. Isso daqui já era uma... já significava que era o gesto daquele rio, que aparentemente, visualmente, da forma como está aqui, passa uma certa tranquilidade, sabe? Agora, quando eu queria passar a impressão do rio está mais forte, no mar, no caso, aí sim eu fazia dessa forma como está aqui na parte de baixo. Deixei até já escrito que era para facilitar. Dessa forma aqui. Essas linhas aqui, você olhando, já consegue passar um pouquinho daquela sensação de opa. Quer dizer, então, que aquele mar está um pouquinho mais turbulento. Entendeu? Então, desde criança, de forma inconsciente, a gente até já praticava a questão do gesto nos nossos desenhos. agora eu vou passar um outro exemplo. Deixei aqui uma folha de baixo. Outro exemplo agora com figura humana. Eu fiz aqui no cantinho, ó. Olha, reparem que eu vou fazer em azul para ficar mais fácil de vocês conseguirem enxergar. Ó. Repara aqui, só em azul aqui, está vendo galera? Deixa eu dar um zoom aqui. Aí sim, eu acho que agora ficou melhor de vocês enxergar. Reparem, nessa partinha azul aqui, ó, que seria as linhas do desenho, né? Ah, o if dele, dá para dizer assim também. Você já conseguiria imaginar o desenho, como seria a pose dele, ou uma possível pose, na verdade, sem ele estar do jeito que eu estou aqui, ó. Porque aqui eu já fiz um pouquinho de detalhe, já coloquei um pouquinho de massa no cara. Está até meio fortinho, já fiz um pouquinho de coisa aqui. Mas repara aqui, só com a linha dele, se eu tivesse feito só as linhas, só o esboço aqui, sabe? Que seria representado por essa linha. Já daria para você imaginar como seria uma possível pose do cara? Então, esse aqui, essa aqui é um exemplo melhor ainda do que seria o gesto que eu estou me referindo para vocês. E, em específico, mais para desenhos casuais aqui de personagens, como a gente, que é mais o nosso caso aqui no momento, que a gente já está desenhando, fazendo os desenhos de anime. Então, assim, o gesto, ele é muito bacana, por isso, você já consegue visualizar como que seria esse possível movimento do personagem antes do mesmo dele estar pronto. E isso é bacana porque você consegue passar mais naturalidade, mais fluidez na hora que seu desenho está finalizado. Não sei se na hora, é muito provável que sim, mas quando você terminou algum desenho, você percebeu que ele está meio durão, meio rígido assim? Você fez certinho, sabe? Ficou bonitinho, lindo, perfeito, igual a referência algumas situações que a gente acaba fazendo, igual a referência que você pegou, ficou tudo certinho. Só que não passa aquela questão de naturalidade, sabe? Aquela questão de movimento. Vocês já devem ter pegado o desenho ou visto de alguém aí, que meio que o desenho está parado, mas você consegue perceber que tem um movimento ali. Então, a questão do gesto seria isso. Você aprendendo a fazer isso, a questão do gestual do desenho, lógico que não é só ele que vai pegar e segurar e passar tudo isso para você. Ele é a base para o restante das coisas, mas só com ele você já consegue fazer muita, consegue passar muito dessa expressão nos seus desenhos, beleza? Então, entender e praticar fazer isso vai te ajudar muito a fazer desenho que não pareça tão duro e meio travado, sabe? Mas sim que eles consigam passar essa sensação de movimento e fluidez. Mesmo que você, antes mesmo, na verdade, você colocar os detalhes nele. Eu vou mostrar para vocês agora uns dois desenhos que eu fiz já praticando isso, ó. Esse aqui é um xalote. Eu nem conhecia esse personagem, só curiosidade, né? Eu nem conhecia esse personagem, ó. Eu conheci ele depois que uma pessoa lá, um seguidor lá no Insta, ele pediu para eu fazer. Repara aqui assim, ó. Não ficou perfeito também, mas assim, ficou bem, tem bastante errinho aqui, tem muito erro. Repara que esse braço de cá, o rosto, essa parte do rosto dele está um pouquinho maior em relação ao braço que está aqui no canto, mas eu não vou riscar aqui, né? Vai dar dó. Mas, por exemplo, repara que aqui assim, ó, tem um movimento aqui, ó. Tem um movimento aqui do personagem, tanto dele vindo de trás, assim, para frente, né? Aqui, como eu falei, tem um pouquinho de erro. Igual, aqui deveria ser um pouquinho menor, de repente. Aqui um pouquinho maior. Conseguiram pegar a ideia? Repara, tem esse movimento aqui, entendeu? Meio de lado aqui, assim, ó. O personagem vindo do fundo para frente e de baixo para cima também, ó. Tipo assim, aqui um pouquinho menor, né? A parte de baixo dele, da cintura para baixo, o braço para cá também, vindo para cá. Só que, ó, a sensação de movimento, ó. Um risco seria aqui, ó, e outro risco aqui, ó. Tá vendo? Agora um outro desenho. Esse aqui eu também achei legal. Deixa eu ver se eu consigo tirar um pouco do zoom aqui. Aqui, acho que dá para ver melhor. Também está lá no meu Insta também. Os dois estão lá. É guiladesenhos, arroba guiladesenhos. Se alguém de vocês quiser seguir, né? Seria bacana. Bom, dá uma olhada aqui nesse lobo aqui, nesse lobisomem que eu estava fazendo. Aqui também. Tem um eixo aqui, ó. Esses dois desenhos, na verdade, eu fiz já tentando, já praticando essa questão do gesto, tá bem? Aí, ó, repara que tem um gesto aqui, ó. Um peito meio para cima aqui, vem vindo com a perna para cá, aqui do lado e aqui em cima, entendeu? Se eu tivesse... Também não vou riscar aqui para estragar o desenho. Mas repara que se eu tivesse feito aqui, ó, a questão do gesto, né? No esboço dele eu fiz, na verdade. Você acaba vendo aqui, ó, que tem um eixo aqui, que as linhas dele já demonstrariam que o personagem estaria nessa posição. É isso, entendeu? Só quis exemplificar aqui com o exemplo real de um treino meu também, para vocês verem que eu não estou só falando para vocês. De uma praticada também, porque eu também quero, preciso e quero aprender também. Agora, uma outra coisa aqui, ó. É um exercício. É uma dica para vocês de um exercício. Esse exercício, ele se chama sketch... Quick sketch. É inglês o nome. Sketch seria, numa tradução meio literal assim, é esboço rápido. Ele consiste em você desenhar várias figuras humanas, ou que seja uma só, em curto período de tempo. Variando aí de um minuto a cinco minutos, tudo bem? Não sei se já aconteceu com vocês. Eu já aconteceu comigo, outro foi, faz pouco tempo, esses dias, na verdade. Aí agora eu entendi o que significa. Eu estava assistindo um vídeo de um cara ensinar a desenhar e tal, uma dica, e estava em inglês. Só que o cara estava falando no fundo, mais na frente, que o desenho, ele estava fazendo bem rápido assim. Dava para perceber que nem estava acelerado o vídeo. Várias figuras humanas assim, de posição diferente e tal. Aí, pô, legal aquilo, né? E ficou legal, ficou bacana. Aí assim, eu percebi depois, quando eu estava estudando aqui, que essa técnica, esse treino, provavelmente seria o que ele está fazendo. Entendeu? Eu vou escrever aqui o nome para vocês. Vamos ver se vai ficar meio legal aqui. Ó, Quick Sketch. Esquete. Esquete. Cobb. É isso aqui, ó. Quick Sketch. Vou deixar na descrição aqui o nome do exercício, com destino. Tudo bem? Então assim, faz assim, faz um teste. Você pega, coloca lá no Google, por exemplo, Gesture. Coloca assim, ó. Gesture. Gesture. Poses. Aí vai aparecer bastante de umas imagens assim. Com certeza, eu acho que vocês já devem ter visto. Umas imagens com várias, assim, não está perfeito. Está só nesse esquema aqui, só o esboço. De vários personagens, assim, em posições diferentes. Aí você pode se basear naquilo, para poder fazer o seu treino. Aí você escolhe uma, ou você pega um personagem inteiro e isso mesmo, aí seu. Já tudo certinho. E só faz o esboço dele. Só que não esquece. A ideia aqui é você só focar no gestual. Não precisa se focar, assim, fazer os detalhes. Esquece isso. É só o gesto. Tem que se preocupar nisso. Faz o gesto, depois faz tipo uma carninha nele, assim, ó. Como eu fiz aqui. Não se preocupa tanto com os outros detalhes, entendeu? Aí você pode focar, igual eu falei, na figura humana como um todo. Essa aqui é a ideia, na verdade, também. Tenta focar mais na figura, assim, humana do corpo inteiro. Só que você pode depois também aplicar isso em animais e tal. E em partes específicas do corpo. No rosto do personagem, tipo, olhando para cima, para baixo. Na mão dele, também é muito bacana. Nas pernas, assim, no pé, no caso. Entendeu? Aí você vai fazendo esse tipo de treino. Vai mudando, assim, né? Só que coloca um tempo. Como eu falei, não é para ficar aí focado lá. É quase igual o vídeo que eu fiz sobre aquecimento de desenho. É um tempo. Faz aí, por exemplo. Eu vou fazer o corpo de uma figura humana. Coloca aí um minuto, dois minutos no máximo, por exemplo. Entendeu? Não se prende a isso, não. Tem que ser bem curtinho. E você faz isso todo dia. Vai chegar uma hora que você vai aprender. E você vai conseguir fazer igual esses caras no desenho. Porque se eu não... Do vídeo, assim, que eu estava falando agora. De ele fazer várias posições, assim, em curto período de tempo. Porque se eu não estiver errado, pesquisando também, essa técnica consiste em você conseguir fazer até 100 poses humanas, assim, em apenas 10 minutos. Várias poses, assim, humanas e tal. Fazer em 10 minutos, 5 minutos. Diversas poses. Só que aí o cara tem que ser muito treinado para conseguir fazer uma coisa dessa. Assim, acho que não é difícil. Depois você pega a mãe e vai embora, né? É muito desenho para poder fazer em pouco tempo. Mas beleza? Bom, e é isso daí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam, novamente, de se inscrever no canal, se for possível. Deixar aquele gostei. E continuar seguindo a gente aí. Se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo também, alguma ideia, algumas coisas que vocês querem saber, deixe aqui nos comentários, que aí eu vou estar dando uma lida. E eu vou tentar trazer para o canal, dependendo do que for o assunto, para poder dar uma força para vocês. E também, eu acabo aprendendo. Aqui a gente aprende todo mundo junto. Beleza? Obrigadão, galera. É isso. Fui. Galera, agora um recadinho aqui, bem rapidão para vocês. Se você tiver interesse em aprender a desenhar seu personagem de anime favorito, independente se você nasceu ou não com o dom para desenhar, eu não nasci. Eu pratiquei, fui aprendendo e fui conseguindo fazer uns desenhos bacanas. Do jeito que você quiser, né? O desenho do jeito que você quiser, na posição que você bem entender, aprender a pintar um pouquinho também. Eu recomendo muito que vocês deem uma oportunidade para um método fanart. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo. Ele é um curso muito completinho. Vocês aprendem muita coisa sobre desenho, sabe? Então, se vocês tiverem interesse em aprender a fazer o seu desenho de personagem favorito, dê um clique ali naquele link. Conheçam o método, vocês vão se apaixonar por ele. Beleza?